Música Acho que aqui será a minha última, assim, vou continuar estudando, mas eu tô acabando aqui esse ano, né? Fiz o B, fiz o A e agora eu tô fazendo o Pro, acho que foi muito legal, acho que o nível dos cursos foi a cada ano melhorando E pra mim, em termos de conhecimento também, foi muito bom Uma coisa foi quando eu parei de jogar, outra me vejo completamente diferente depois de ter passado por esses cursos, né? Aqui no Brasil e fora, então por isso também posso afirmar que os cursos aqui que eu fiz, comparando com os cursos lá de fora Que eu também fiz o curso da UEFA, acho que o nível aqui é muito bom e vem cada vez mais evoluindo Tá muito mais aberto, acho que até a própria direção do curso, o Maurício e o Oswaldo Procuram trazer profissionais de diversos países também, acabam ampliando mais o conhecimento Assim, eu fiquei muito contente, tô muito contente com aquilo que eu fiz nesses anos E muito contente também pelo trabalho, né? Que começou o Maurício, o Drubos e o Oswaldo Como eles falaram, com 11 e hoje nós temos uma turma aqui de grandes treinadores, ex-jogadores Pessoas também que não jogaram, mas conseguiram hoje chegar nesse nível Eu acho que isso é fundamental Obrigado 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 Obrigado